Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo para ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito e seguir a gente no Instagram para acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real. E se você gosta do canal e quer ajudar mais ainda além de concorrer a camisas do Cruzeiro, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro e chame no link da descrição para confirmar a sua assinatura. Roda a vinheta! Pessoal, notícia em primeira mão aqui para vocês. Acabou a reunião agora entre o presidente Andrés Rueda e o empresário do Ricardo Goulart, o Paulo Pitombeira. Ricardo Goulart não é mais jogador do Santos. Recisão de contrato, partiu do jogador, o desejo do jogador de chamar a direção do Santos para uma conversa e rescindir o contrato. Ricardo Goulart acabou sendo muito digno, ele acabou abrindo mão do que teria para receber. Uma rescisão totalmente amigável, 0x0. Não vai ter que receber nada, não vai ter que pagar nada para o Santos. Enfim, o Ricardo Goulart terminou a história dele com o Santos e já tem gente interessada no Ricardo Goulart. Para o projeto Ronaldo no Cruzeiro, Ricardo Goulart pode ser a cereja do bolo? Tem o interesse sim do Cruzeiro, do Ronaldo para esse projeto. Ele que tem história lá. Então tá aí galera, uma fonte muito confiável dizendo que Ricardo Goulart interessa ao Cruzeiro e o retorno dele agora pode estar muito mais perto do que nunca. Porque tá livre no mercado, perdeu o interesse de times de Série A, já que agora ele não se valorizou enquanto jogava Série A. Então agora o Caminho nunca ficou tão livre para ele voltar para o Cruzeiro. Acho que o que seria o impeditivo desse momento é justamente o momento dele. Vem de muitas lesões, não vem fazendo boas temporadas desde que voltou ao Brasil. Aliás, não voltou ao Brasil esse ano, mas ainda assim vocês entenderam. Não fez uma boa temporada com a camisa do Santos, não vem fazendo. E vem de muitas lesões. Então acho que o único impeditivo desse momento seria esse. As condições que ele se encontra. Mas é aquela coisa, talvez para uma Série B o Ricardo Goulart venha e consiga se destacar. Ainda que tenha algumas questões físicas aí que o atrapalham. Mas, enfim, é só mesmo para trazer a notícia de que Ricardo Goulart agora sim interessa ao Cruzeiro. Segundo, André Hernan, que é o mesmo jornalista que deu em primeira mão a notícia de que o Cruzeiro acertou. Tinha acertado, né? E depois finalizou na contratação do Marquinhos Cipriano. Então é uma fonte muito confiável sim. Bora ver aí o desenrolar dessa história toda. E você, quer ver Ricardo Goulart de volta ao Cruzeiro ou não? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Tamo junto, valeu. É nóis. Fui! Tchau, tchau.